Salve galera, aqui é Nando Ramos pra mais um conteúdo pra vocês e no episódio de hoje, no vídeo de hoje, eu quero responder uma pergunta que é muito constante aqui nos comentários do meu canal, que é Nando, eu já coloquei minhas músicas no YouTube, será que agora eu posso fazer um lançamento digital? Posso colocar elas nas plataformas digitais através de uma distribuidora? Então vamos solucionar essa dúvida aí, fica comigo até o final do vídeo. Você já sabe né, se você quiser dar um passo além nos conteúdos, você pode acessar nandoramos.com.br barra VIP e participar de um dos meus grupos ou WhatsApp ou pelo Telegram Dá uma olhadinha nesse endereço que tá aparecendo na tela e lá tem uma lista de conteúdos que não estão aqui no YouTube Eu passo só pra quem faz parte dessa lista, dá uma olhadinha nisso, acho que vai ser bem bacana Então, você colocou sua música lá no YouTube, já tá rolando algumas visualizações e aí você me pergunta Pô, agora que o filme dá conta desse negócio aí de lançar nas plataformas digitais, será que eu posso fazer isso agora? Agora, é claro que sim, você já lançou essa música lá, já tá no YouTube e tal E agora você pega uma distribuidora digital, uma CD Baby, uma DistroKid, uma OneRPM e lança pra todas as plataformas digitais Não tem problema nenhum, você pode fazer isso, tá? Agora, é claro que eu vou fazer aqui algumas ressalvas, tá? Vamos imaginar que você colocou essa música lá no YouTube e essa música estoura E essa música estoura mesmo, tá? Milhares de visualizações, milhões de visualizações Começa a tocar na rádio, alguém pegou lá e copiou o áudio do teu vídeo, colocou na rádio e tá estourado O que vai acontecer? Você perdeu o direito autoral Tanto no campo digital, aquelas milhares e milhões de visualizações Você não tá contabilizando pra você, não tá monetizando, tá? E se tá tocando no rádio, você tá perdendo com execução pública Porque você não fez a documentação correta Não gerou ISRC, não tem cadastro de obra Ninguém sabe quem é o autor, quem é que tocou naquela gravação, tá? Então isso é o que pior pode acontecer É você estourar e não receber nada de direito autoral Ok? Então fica essa ressalva, tá? Por isso, gente, que eu insisto sempre que lançamento é planejamento, né? Inclusive eu fiz um podcast, vou deixar aqui embaixo ou aqui em algum card É pra você aproveitar agora aqui o início do ano e começar a planejar Porque se você quer lançar uma música, você tem que meses antes, né? Já começar a se programar Porque você precisa produzir essa música, você precisa gravar, mixar, masterizar Você precisa pensar numa capa, né? Então, e precisa pensar nessa parte burocrática, tá? E aí eu vou vender agora o meu peixe aqui, né? Que eu tenho um curso que é um planejamento Que é o nandoramos.com.br barra streaming Que é o Minha Música no Streaming Esse é um curso que é um planejamento Pra quem quer lançar a sua música nas plataformas digitais da maneira correta Tem gente que pergunta também se vai acontecer alguma notificação Nessa música que já tá lá no YouTube Sim, tá? Você tem a sua música lá no YouTube Aí você fez o lançamento por uma distribuidora digital, qualquer uma, tá? Por exemplo, CD Baby Aí você vai receber uma notificação do YouTube Que a CD Baby tá dizendo que você usou uma música que tem direito autoral E tá tudo certo, tá? Não se assuste É assim mesmo que funciona Porque a CD Baby tá fazendo Ela tá recolhendo o direito pra você Eu sei que é meio estranho isso, né? Mas a música é minha E a CD Baby tá reclamando, né? Mas é assim que funciona, tá? É através da CD Baby Que você vai receber Caso você use essa distribuidora digital Só um exemplo, né? Pode ser outra distribuidora OneRPM DistroKid Mas você vai receber uma notificação Do YouTube que você usou uma música Que tem direito autoral Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje Se vocês gostaram Dá um like aqui Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve E coloca aí aqui embaixo a sua dúvida Se você tem dúvida com lançamento digital Com composição A gente ainda vai começar a falar aqui no canal Mais sobre composição Porque eu ensino da composição ao lançamento Um grande abraço E até a próxima semana Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho